A Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou nesta semana o projeto de lei que assegura o direito de uso do nome social a travestis transexuais pela administração pública. É uma batalha vencida, é importante, marcou a comemoração da Semana Internacional de Luta contra a Homofobia. Eu aproveito e converso também sobre isso com nossos convidados, deputado Bruno Cunha Lima do PSDB, promotor do trabalho, procurador do trabalho Eduardo Varandas. E aí, o que muita gente não sabe, uma faceta muito diferente, que ele agora está estreando como roteirista e diretor de cinema com o filme Os Anas nas Alturas e propondo exatamente essa temática, trabalhando essa temática. E essa é uma conquista muito importante para esse público. É, é uma conquista importante, mas ainda há muito a conquistar, não é? Nós temos uma média de vida de uma transexual no Brasil de 35 anos, uma grande quantidade de preconceito, de carga, de condenação, muitas vezes de cunho teológico que segrega o indivíduo, uma dificuldade de vaga no mercado de trabalho. Então, assim, isso seria a gente comparar uma criança a aprender a ler. Ou seja, é o primeiro de uma série de direitos. Inclusive, o nome civil mesmo, que é o que se luta sem a necessidade de uma intervenção judicial mais demorada. Na TV, a gente ainda tem um minuto, mas a gente continua esse papo um pouquinho no Facebook, tá, pessoal? A gente continua a nossa transmissão ao vivo. Deixa eu aproveitar ainda na TV para fazer uma pergunta para o deputado Bruno Cunha Lima com relação à questão da política em si. Como é que o senhor acha, por exemplo, que os deputados daqui, que os vereadores daqui, ou seja, o Legislativo da Paraíba, podem ajudar nesse debate, por exemplo, pela realização de uma eleição direta? A gente tem um... Bota aí, por favor, na tela a carta dos vereadores que a gente tem. Os vereadores aqui de João Pessoa, eles escreveram, fizeram esse requerimento, né? E endereçando para a nossa bancada federal. Para dizer, olha, a gente tem esse posicionamento. Isso adianta? Eu me lembro daquela música, Ninguém Respeita a Constituição, mas Todos Creem no Futuro da Nação. Seria, para nós, uma saída interessantíssima a gente ter a possibilidade de eleições diretas. Mas, infelizmente, a Constituição, eu, inclusive, seria o maior defensor da eleição direta. Mas a Constituição, a preço de hoje, não permite. Então, uma emenda, só uma emenda casuística, só para atender esse caso determinado. Não dá. Rapidinho, rapidinho. Eu vou interromper, mas a gente vai continuar. Só na TV, tá, pessoal? Para você que está acompanhando a gente pela TV Manaíra, beijo grande e até segunda. Te convido aí para a TV Manaíra Oficial no Facebook para continuar acompanhando esse bate-papo. Combinado? Beijo grande e até segunda, então, por aqui. Agora... Agora... E aí E aí E aí E aí E aí